E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Matheus, e vocês mudaram minha caixa de mensagem. Eu sei, ele reagiu a mim, e foi foda, eu assisti. Esse vídeo já era pra ter saído, mas merda de aplicativos, não deixaram o link pra tirei. Em compensação, agora que funciona um aplicativo bom, meu cabelo tá uma bosta. E a luz também. Ah, mano, que saco, mano, eu odeio quando fica assim. Então, enfim, vamos assistir o vídeo. Faz segunda parte, coração. Bom demais, continua, por favor. Bora fazer um ASMR juntos, também faço ASMR de Yandere. Os cara tem um grupo, os cara tem uma trupe do Yandere, do ASMR. Vamos ver, vamos ver o ASMR de Yandere do cara que comentou. Tem que ser melhor que esse aqui. Aprecie com fones de ouvido. Pode deixar, campeão, aqui, ó. Tô apreciando. Você pode ter certeza que eu tô apreciando. Ah, mano, não, mano. Já conversa com uma imagem. Mano, eu quero me zoar, eu quero zoar. Eu sou o pai de família, brada, não. Não, tô brincando, então. Tô brincando, eu aceito a zoada do tio Rocha, só do tio Rocha. Porque eu acho uma honra se zoada por ele, e além disso ele tá zoando uma boa e tal. Eu sei quando a pessoa tá vindo me escritizar tanto, que eu ouvi um monte de mensagem na minha caixa me zoando, mano. Eu vou bloquear todo mundo, porque eu sei diferenciar a zoação de ofensa e tal. Então eu vou bloquear todos vocês, tô avisando. Parem com isso. Tipo, eu não ligo de zoar, tipo, o meme que ele criou aqui nesse vídeo, mas, né, mano. Tem coisa que tem limite. Ai, gente, 144 pixels e uma aranha do Minecraft. Não, não é do Minecraft. Essa aranha do próprio imagem não é 144 pixels. No KineMaster eu tive que esticar ela e ficou 144 pixels. Submundo. Cara, eu tava no iceberg aqui dos ASMR de Ander... Vocês ouviram, eu sou a Deep Web. E eu entrei no mais profundo possível. Para de respirar e fazer barulho, meu Deus, com meu orelho, meu otário. Com o adolescente, que é legal. Um chá de morango. A noite não é. Um chá de morango. A noite não é. Um chá de morango. Essas são as palavras dele. Essas são as palavras que ele escolheu para começar isso. Um chá de morango. Existe chá de morango? Isso é uma coisa real? Esses caras vivem em outro mundo. Eu tenho que considerar isso. É outra realidade. Verdade. Então eu não posso questionar as... Vivemos em outro mundo. É outra realidade. É outra cultura. Não é, minha amada? Ó, se pergunta... Por que eu trouxe você aqui, né? Se pergunta... Bom... Essa pergunta que eu te trouxe aqui, né? E o barulho de chuva. O cara pegou um efeito de chuva. Porra do YouTube. Botou no Vegas. Aumentou o som. Na puta que pariu. Estourou tudo. Você está confuso, por mim. E eu não usei o Vegas. Eu estou usando aqui no Master. Porque eu só tenho, sei lá, para editar. Mas eu comprei um PC. Então eu vou comprar uma webcam e vou começar a fazer isso no meu computador. Eroi que te ouro. Eroi que eu sou sinceramente. Hahaha. Está confuso e com medo. Hahaha. Ah, eu sou o Pesco Tapa. Como eu tenho para perceber? Eu não sou... Digamos. Esse aqui não é só um... Um Yandere. Ele não é só um anime Yandere louquinho. Ele é um Yandere vampiro. E-T-B-R. Vampiro. Vampiro também. Então aquele que ele estava fazendo, ele estava sugando sangue. O ser humano comando. Espera aí, galera. Deixa eu só colocar o sangue para carregar aqui, né? Para não descarregar e foda tudo. Ok. Cara, não faz a risada. Você não precisa fazer a risada. O negócio está fluindo. Você está indo muito bem. O chá de morango... O chá de morango é o sangue. Exatamente. O sangue. Porque ele é vampiro. Agora eu entendi tudo. Porque eu sou uma verdade. É. É um chupacabra. Mas eu sou um chupacabra. O Yandere é chupacabra. Gente. Ó, antes você me zoa, hein? Ele pegou um contexto só para me zoar de propósito. Porque nessa hora eu falo que eu sou um chupacabra. Porém, é num contexto. Tipo assim. Alguns me chamam de chupacabra. Outros me chamam de demônio. Subador de sangue. Mas você me conhece como vampiro. Basicamente eu fiz isso. Só que ele cortou a parte. Só para me zoar. Me tirou a mate. Orochi, essa zoeira. Espero que você faça um react daqui. Se você não fizer, beleza. Mas não tanto faz. Isso é muito foda. E eu te amo. Você está no meu coração. No meu youtuber. No meu youtuber favorito. Trouxe isso, né? Só pode fazer vídeo de Naruto, tá? Vamos, tu catruxista. Eu não vou ver isso. Doze minutos disso aqui. Eu não vou sobreviver. Meu corpo não está desenvolvido o suficiente para isso. Minha mente não está blindada o suficiente para isso. Se eu terminar esse vídeo. Eu vou ficar uns 36 anos na terapia. No mínimo. Então vamos para mais um roleplay namorado. Infelizmente, ele não assistiu tudo. E, mano. Eu curti pra caramba, mano. Foi uma oportunidade de Tiorochi. Eu gostei pra caramba. Muito obrigado mesmo. Você é foda. Eu curti você pra caramba. E eu fiquei feliz de... Tipo, não é mentira, mano. A gente tem um círculo de ASMR. Tipo, Isaac May. Lali Farrell. Uma amiga minha chamada Julia. Aí, a tal Yu, que é ASMR também. Só que ela para de gravar e tal. Eu achei isso bem legal e tal. Achei isso bem bacana e tal. O Tiorochi mostrar esse lado aqui. Me zoando com a gente e tal. Essa profundez e tal. Mas, mano. Vocês que não estão entendendo nada e tal. Que não me zoar. Mano. Isso é uma coisa para nicho e tal. Mano. Eu desprezo o funk. Eu acho que usar aquele óculos translúcido. Raspar a zero. Com que a outra camisa da Rafa Lacoste. É ridículo. E tal. Eu estou com a camisa do Black Sabah aqui. Cada um é seu cada um. Eu acho que a pessoa tem que respeitar e tal. Entendeu? E eu acho que o respeito é a base de tudo. Bom. Não vou bancar o moralista aqui. Porque eu acho que esse vídeo aqui é só para se divertir. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se puderem, deixem o like. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Em breve vai ter mais ASMR. Porque, mano. Eu não foda. Eu não foda. Ele me deu um mau ânimo para continuar o canal e tal. E é isso aí, galera. Falou. Beijo a todas vocês, minhas amadas. O Senpai está esperando para um próximo vídeo. Konnichiwa. E adiós. Nada de som dele. E aí, gente. E aí, gente.